Atenção, uma intensa massa de apolar vai derrubar as temperaturas em uma parte considerável do Brasil. A massa de apolar já está avançando pelo território brasileiro. Quais regiões e estados serão afetados? Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa poderosa onda de frio e a sua movimentação que promete muito frio para o Brasil nesta semana. Quer saber tudo sobre essa intensa e congelante massa de ar frio? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fizemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. O frio será intenso em diversos estados do Brasil a partir de hoje. Eu vou trazer uma atualização sobre a movimentação dessa massa de apolar. Se você mora nas regiões afetadas por esse frio intenso, ajude as pessoas menos favorecidas, especialmente aquelas que moram na rua, que se for possível, doem agasalhos e cobertores para essas pessoas ou outras que você sabe que precisa. É sempre bom fazer o bem sem olhar quem. E tem também os animaizinhos que vivem na rua. Vamos tentar ajudar esses bichinhos também. Neste vídeo eu vou responder algumas perguntas sobre a massa de apolar que está avançando pelo Brasil. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. Qual será a área de influência desta mega massa de apolar? E quais regiões e estados serão afetados? Para você ficar sabendo, você precisa assistir esse vídeo até o final. Uma intensa massa de apolar já avança pelo Brasil, trazendo frio para todo o centro-sul do país. As temperaturas começam a cair entre o leste e sul e serra do Rio Grande do Sul, região serrana de Santa Catarina e do Paraná, interior de São Paulo, sudoeste de Mato Grosso e centro-norte do Mato Grosso do Sul. E vai fazer muito frio mesmo, então já prepare seu cobertor e seu agasalho para se proteger. Este frio intenso vai chegar na região norte do Brasil, diminuindo as temperaturas no sul de Rondônia e do Acre e no sudoeste do Amazonas. Este final de semana promete terminar com temperaturas mais baixas e novos recordes podem ser registrados. Os recordes poderão ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima ou madrugada e tarde mais fria. Nas áreas mais elevadas de Santa Catarina, as temperaturas voltam a se aproximar dos 10 graus. O sábado, dia 11 de junho, será gelado com temperaturas abaixo de zero entre o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. Os valores podem ser expressivos nas áreas de Serra do Sul do Brasil. A alerta de geada para amanhã do domingo, dia 12 de junho, entre o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sul de Mato Grosso do Sul, Extremo Sul e Oeste de São Paulo. As tardes também serão frias na região da zona da Mata Mineira, nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e interior paulista. Em Rondônia e no Acre, teremos manhãs bem frias, com temperaturas abaixo do que é esperado para esta época do ano. Lembrando que o inverno começará dia 21 de junho, quando ocorre o solstício de inverno e se estende até o dia 22 de setembro, data do equinócio da primavera. Vale destacar que esta onda de frio promete ser a maior do ano até o momento, principalmente no sul do Brasil. Mas os efeitos também têm os sentidos no sudeste, centro-oeste e parte do norte do país. Há previsão de geada em várias áreas durante o próximo final de semana. Como se forma a geada? Ela ocorre quando se forma uma camada de gelo nas superfícies por causa da intensa redução de temperatura quando a umidade do ar está elevada. A possibilidade é mais forte nos estados do sul, no sul e oeste paulista, em Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais. Não podemos descartar até mesmo a ocorrência de geada na capital paulista. O problema das geadas é que ela causa prejuízo para os agricultores que têm suas plantações destruídas. Um ponto importante sobre essa massa de ar polar é o impacto que ela terá no norte do Brasil. A queda das temperaturas mínimas vai afetar também os estados do norte do Brasil. No Acre e em Rondônia, o frio deve trazer friagem. Então, se você mora na região norte, pode esperar pelo frio, pelo menos em alguns estados. Será que a laninha vai influenciar no inverno de 2022? O ano de 2022 vem sendo marcado pelo fenômeno laninha, cuja principal característica é o esfriamento das águas do Oceano Pacífico, que provoca invernos rigorosos e secas severas. No Brasil, o laninha provoca os seguintes efeitos no clima. A intensificação das chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. O atual comportamento do laninha foge ao que costuma ser observado. O episódio, que se iniciou em agosto do ano passado, normalmente atinge seu pico de intensidade entre o fim do ano e o começo do ano seguinte. Na sequência, começa a perder intensidade e, via de regra, há uma transição para a neutralidade no outono do ano seguinte. Não é o que ocorre neste ano de 2022. A laninha voltou a ganhar força agora, no outono, e fazia muito tempo que o Pacífico não se encontrava tão frio na região equatorial nesta época do ano. Então, você pode esperar muito frio a partir de hoje. E, resumindo, quais estados serão afetados por essa nova onda de frio? Estados da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, e no Norte, destaque para Rondônia e Acre, que vão ter temperaturas abaixo da média para esta época do ano. E vale lembrar, não se esqueça de ajudar quem precisa, moradores de rua, pessoas que não têm agasalhos e cobertores, e até os animaizinhos que vivem na rua. Vamos tentar ajudar esses bichinhos também. Então, nesse vídeo, você viu como fica o tempo no Brasil nos próximos dias. E agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está fazendo calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. Também quero indicar o canal da Elisa Miranda, um canal que te ensina a cuidar bem do seu dinheiro, dicas de investimentos financeiros seguros, e como ganhar renda extra trabalhando aqui na internet para você melhorar a sua vida financeira. Vale a pena conferir. Eu vou deixar o link dos vídeos do canal dela, tanto nos cards quanto na tela final desse vídeo. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Posta no grupo da família, no grupo da sala de aula, no grupo do trabalho. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!